Um lugar exclusivo reúne prerrogativas que flutuam acima do comum. Estar na Vila Nova e viver o lifestyle do bairro mais desejado e valorizado de São Paulo é luxo para poucos. Na contramão da cidade, aqui o ritmo e os cenários são outros. Menos cinza e mais verde, carro na garagem e tênis no pé. No pedaço mais charmoso, onde a Vila Nova faz fronteira com o Itaim, a Elbor apresenta o seu residencial boutique, Casa Vila Nova. Uma obra naturalmente sofisticada, assinada por arquitetos consagrados em residências de padrão superior. O projeto traz apenas 12 residências, uma por andar, com vista permanente para o parque. A horizontalidade da fachada, com abertura do piso ao teto, explora o skyline e oferece plantas arejadas e com muita luz natural. Amplas janelas com brizes permitem um controle solar e dão movimento e graça ao projeto. No térreo, áreas nada comuns trazem arte, plantas tropicais densas e ambientes relevantes para cuidar do corpo e da mente. A essência de uma casa suspensa e a pequena distância do portão 8, transformam o Ibirapuera na extensão do seu jardim. Casa Vila Nova by Elbor. Glamour de viver. Um lugar exclusivo reúne prerrogativas que flutuam acima do comum. Estar na Vila Nova e viver o lifestyle do bairro mais desejado e valorizado de São Paulo é luxo para poucos. Na contramão da cidade, aqui o ritmo e os cenários são outros. Menos cinza e mais verde, carro na garagem e tênis no pé. No pedaço mais charmoso, onde a Vila Nova faz fronteira com o Itaim, a Elbor apresenta o seu residencial boutique, Casa Vila Nova. Uma obra naturalmente sofisticada, assinada por arquitetos consagrados em residências de padrão superior. O projeto traz apenas 12 residências, uma por andar, com vista permanente para o parque. A horizontalidade da fachada, com abertura do piso ao teto, explora o skyline e oferece plantas arejadas e com muita luz natural. Amplas janelas com brizes permitem o controle solar e dão movimento e graça ao projeto. No térreo, áreas nada comuns trazem arte, plantas tropicais densas e ambientes relevantes para cuidar do corpo e da mente. A essência de uma casa suspensa e a pequena distância do portão 8, transformam o Ibirapuera na extensão do seu jardim. Casa Vila Nova by Elbor. Glamour de viver.